Tudo bom, pessoal? Dentro daquela linha de entrevistas que eu tinha falado para vocês, hoje eu trago a doutora Bia Nóbrega. Eu vou pedir para que ela mesma se apresente. Ela tem um currículo muito bacana. A gente já fez uma palestra juntos. Bia, o espaço é todo seu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o seu público. Sou coach, sou mentora, psicóloga, palestrante, executiva de RH. E nesse momento o RH está crítico. A gente virou o alvo de todas as decisões da empresa. Também sou professora e quero muito poder compartilhar com você essa conversa e agregar para todos aqui. Muito obrigada. Bacana, obrigada a você por ter mais uma vez atendido um pedido nosso. Realmente essa questão de RH está sendo um caos no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente tinha falado aí, eu tinha... errei. Eu tinha previsto que em junho a gente teria aí, em média, um milhão de rescisões de trabalho. Na verdade, nós já passamos de dois milhões. Eu acho que até junho a gente deve chegar aos três milhões. Muitas empresas sentindo um impacto gigantesco. Vamos falar dessa questão do impacto na pessoa. A gente tem visto muitos casos de desespero mesmo. As pessoas estão confinadas dentro de casa, às vezes conhecendo uma família que elas não conheciam, com algumas situações diferentes daquelas que elas estão acostumadas. A esposa o dia inteiro dentro de casa, o marido o dia inteiro dentro de casa, filhos o dia inteiro dentro de casa. Algumas pessoas se questionando, porque não, um planejamento familiar um pouco menor, porque muita gente vem de casa numa situação dessa. E nós vivemos num mundo em que a sociedade nos cobra uma série de coisas. Às vezes a gente acaba vivendo uma situação que acaba pressionando bastante. Vamos falar bastante disso, vamos falar desse impacto social, vamos falar desse aumento de número de pessoas com alguns tipos de depressões, alguma coisa nesse sentido. e vamos falar também da questão do desempregado, como é que está sendo isso. É muito importante a sua opinião. Logo depois da vinheta a gente já conversa sobre isso. Vamos lá. Doutora Bia Nogbrega, me diga qual é a sua opinião com relação a essa questão do isolamento social. Porque eu tenho visto muitas pessoas se queixando dessa pressão psicológica mesmo que elas vivem dentro de casa. Você ter a esposa trabalhando, o marido trabalhando, os filhos muitas vezes... Hoje os filhos são criados à distância. Eles têm atividades deles, os pais querem fazer filhos, mas muitos se esquecem da responsabilidade que é a presença do pai, da mãe, na vida desse filho, na educação dele. Se você não cria, cria. Se você não dá valores, o videogame dá valores. Se você não cria a estabilidade emocional dessa criança, o microfone que vai ao ouvido dele, junto com o amiguinho dele, que pode estar do outro lado do mundo, com valores totalmente diferentes, está dando esse direcionamento para ele. E essa estrutura toda que foi imposta à sociedade, não foi nem sequer questionada, ela foi imposta à sociedade, de isolamento social, ela trouxe o isolamento da sociedade, mas não trouxe o isolamento da família, que é o convívio diário, que é o conflito, é a diferença de valores, é a diferença de opiniões, é a diferença de pensamentos. Como é que isso tem impactado, real, na sua experiência, nos seus clientes, nos seus alunos, nos seus pacientes? Traz um pouquinho disso para a gente. Bem, o impacto realmente é muito grande e a gente não tem noção de até onde ele será e por quanto tempo as consequências dele continuarão. De fato, somos seres sociais, precisamos estar com outras pessoas e não é só com a nossa família. Nós precisamos estar em comunidade, precisamos estar nos grupos, precisamos estar nestas relações. Termos essa conversa muito mais amplificada e hoje ela está restrita, limitada ao grupo familiar. Então, fisicamente, estamos com... A nossa liberdade de ir e vir foi restringida, a nossa rotina foi completamente alterada e dos nossos familiares. Os nossos valores, eles, eventualmente, eram todos, eles nem todos conhecidos uns pelos outros, né? Nós conhecíamos o marido x horas por dia, hoje é 24 horas, a esposa. Nós conhecíamos o nosso filho no momento de lazer, no momento de cuidado, de alimentação, manhã e noite. Provavelmente o almoço já não era conosco. E hoje nós temos não só que conviver 24 horas, mas dividir as responsabilidades, né? De alimentação, de limpeza e tudo mais, né? Então, acho que esse cenário, de fato, sem dúvida, as pessoas que vão adoecer fisicamente é um número muito, muito pequeno perto do que vão adoecer mentalmente, né? Porque, de fato, hoje a gente está vivendo uma situação que alguns especialistas entendem que até o impacto é como se fosse uma guerra, né? É um impacto realmente, um impacto traumático que muitas pessoas sofrerão. E você falou muito de valores, né? Nesse momento, é hora da gente, de fato, olhar e a gente está olhando qual é o valor de cada um. O que é importante para cada um da nossa família, né? E essa congruência ou incongruência de valores é que está pronunciando essa questão hoje. E gerando algumas cisões, né? Até um pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre alguns casos de amigos meus que estão se divorciando, né? Não quer dizer que o divórcio, ele aconteceu agora, nesses últimos 40 dias, no qual eles passaram a conviver 24 horas entre marido, mulher e filhos. Não, isso aí, obviamente, já vinha de algum desgaste anterior que na hora que você coloca isso, cola isso em 24 horas no dia da pessoa, uma situação que já vinha sendo desconfortável, ela passa a ser insuportável. E é o que está acontecendo, né? Eu tinha dito que essa história toda de isolamento, ela geraria muito mais falidos e quebrados do que mortos pela própria doença. Isso a gente está vendo nitidamente, né? Hoje, o Brasil, com 2 bilhões de desempregados, esse número não chega nem perto de ser 15% do número de vítimas efetivas que a gente teve. E essas pessoas, muitas vezes, sem emprego, sem uma série de outras estruturas na cabeça dele, ele perde família, perde emprego, perde dinheiro, perde a qualidade de vida que ele tem. Daqui a pouco, a gente vai estar começando a ver um número de suicídio aí considerável também, né? Então, eu acho que esse impacto é que, às vezes, não foi pensado lá atrás que poderia trazer uma consequência muito maior. E as pessoas, é óbvio que a gente tem que proteger a sociedade, óbvio que a gente tem que olhar, mas eu acho que nós temos muitos técnicos hoje falando sobre a questão da doença, sobre a questão da prevenção e tudo mais, mas nós temos outros poucos técnicos como psicólogos, psiquiatras, economistas, advogados, engenheiros, que possam estar realmente dando uma opinião macro, não uma opinião focada especificamente num único objetivo, porque a gente vai ter aí uma série de consequências desse fato que foi decidido por um único fator e que vai abrir um leque para uma série de outras coisas. Doutora, uma pergunta para a senhora, mais uma pergunta para a senhora. Nessa questão de estrutura familiar, a gente vê que a estrutura familiar hoje foi muito abalada por uma série de situações. E as pessoas, quando elas se sentem abaladas ou desconfortáveis, elas pensam imediatamente em sair daquela situação e ir para uma outra situação qualquer. Eu vi muito isso acontecer na questão de imigração. A pessoa não estava satisfeita com a economia do Brasil, e ela falava, estou cansado, corrupção, política, sujeira, instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade jurídica, não estou legal, eu vou embora com a minha família. E a gente começou a ver que existe mais um fator de desconforto agora. Sim. E como é que isso pode refletir nessas mudanças, não mudanças de país, mas mudanças do quadro familiar mesmo brasileiro? Como é que a pessoa enxerga isso? Bem, a China já mostrou um número crescente de divórcios. Então, a China já teve essa repercussão, inclusive, de várias famílias, e o casal se divorciou. Sem dúvida, um momento como esse, crítico, que aumenta nossas incertezas, aumenta nossa vulnerabilidade, é tudo muito complexo. relacionamentos que já não estavam indo bem, agora confinados, explode, e a decisão, as pessoas podem, neste momento, querer tomar a decisão de falar, não, não dá mais, é insuportável. A questão é... ...concreta, se é algo que já vinha, e agora só ficou explícito, e se pronunciou e se explodiu, ou se é algo que este momento tem um contexto diferente, no qual todos saíram da rotina, todos estão tendo que lidar consigo mesmo, hoje a gente tem primeiro que lidar consigo. É o mais difícil. É o mais difícil. O que eu faço com o meu tempo, como eu distribuo minha agenda, como eu distribuo responsabilidades, como eu lido com todas as minhas... Tudo que eu desejo nesse momento, inclusive ter tempo só para mim. Como é que 24 horas dentro de casa, as pessoas vão respeitar o tempo que tem que cada um ter só seu. Inclusive, estava falando com uma pessoa ontem que falou que ela descobriu agora, no confinamento, que o filho gosta de tudo à noite. No primeiro momento, ela falou, não, como assim você vai passar a noite estudando e trabalhar e dormir durante o dia? Não, não é assim na nossa casa. Depois que ela entendeu que ela não é assim, mas a criança é. Na verdade, não é uma criança, já tem 17 anos. Então, o que acontece? Nesse momento, as pessoas estão se descobrindo primeiramente. Quem sou eu, o que eu quero e o que eu necessito no meu espaço. E como é que eu consigo preservar o meu espaço que tem que ser distinto do outro e distinto do outro, e do quarto e do quinto, seja quantas pessoas morarem na casa. Como cada um preserva seu espaço e como a gente renegocia as relações. Como a gente renegocia a agenda coletiva, as tarefas coletivas e tudo mais. Porque esse é o problema. Se é algo que já vinha e que só estava sendo administrado, então, se a minha relação casal não estava boa e ela estava sendo administrada porque só era café e jantar, agora tendo que fazer o café e jantar e conviver o resto do dia, e ela se pronunciou, é uma coisa. Agora, tem que tomar cuidado para de fato saber se é um processo que vinha e se só ficou mais explícito. ou se é um começo de um estranhamento e o que precisa-se é negociar espaços, agendas, responsabilidades, renegociar tudo. No fundo, é tudo. É verdade. Eu ontem li uma reportagem, não sei se a senhora chegou a ver. Eu olho sempre muito essa questão psicológica. Eu tento sempre olhar o impacto psicológico de tudo porque eu acho que é ele que manda em um monte de decisões que a gente tem. Quando o desconforto psicológico da pessoa cobra dela todos os dias alguma determinada situação, é muito mais intenso do que uma cobrança de uma determinada pessoa. Ou seja, eles são casados, a pessoa fica todo dia alfinetando ali, ela vira e fala olha, obrigado por me divorciar de você e acabou. Mas quando ela própria, quando algo a afeta psicologicamente todos os dias, ou ela muda ou ela se suicida. Porque não tem como, né? Ela própria se cobra. E eu tenho estudado muito isso, eu tenho visto muito isso. E ontem eu li uma reportagem muito interessante. Se a senhora viu, a Cracolândia em São Paulo, ela cresceu, o movimento dela, em 18%. Nas últimas duas semanas. Eu fiquei curioso. Primeiro, para saber como é que é feita essa estatística. Fica alguém contando lá quantas pessoas entraram na Cracolândia? Eu fiquei curioso com relação a isso. Segundo, eu fiquei curioso com o seguinte. Porque o governador, e eu não tenho nada contra ele, eu conheço pessoalmente, estive com ele em muitas oportunidades, porque o pai dele tinha negócios com o meu pai, meu pai construía algumas coisas para o pai dele. Então, eu tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em algumas oportunidades, talvez muitas oportunidades. Então, eu não tenho nada contra ele. Só fico perguntando algumas coisas que realmente não entram na minha cabeça. Bom, escola não pode abrir porque a criança pode se contaminar. Ok. Mas a criança se contamina na escola, mas a Cracolândia não pode fechar porque o viciado não se contamina. A senhora soube de algum caso de algum viciado que se contaminou e morreu por Covid na Cracolândia? Eu procurei ontem. Não há relato. Tá? Não há relato. Ou seja, quer dizer que o crack pode ser um remédio contra o Covid? Percebe o absurdo que existe na disparidade de situações? Vamos fechar escolas, vamos fechar empresas e deixar as empresas quebrarem. Mas vamos deixar a Cracolândia lá. Que não tem muito... Não faz muito sentido porque o craqueiro ele anda pela cidade inteira, ele anda em vários pontos da cidade, ele pega ônibus, ele encosta em paredes, ele entra em bar, ele pode cair em cima de alguém no meio da rua e ele pode contaminar de uma... Ele pode ser um grande foco de contaminação. E não estão impedindo que isso aconteça. Por quê? Então, isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Mas a questão psicológica é que eu vejo muitos empresários hoje se questionando nessa mesma linha. Meu filho está dentro de casa estudando. A escola do meu filho é obrigatória estar fechada. por que que algumas outras coisas não estão fechadas? Por que que, por exemplo, eu vi uma reportagem dizendo que o CT está na rua multando os carros. Você... Sua empresa tem que estar fechada, mas o CT está multando os carros. Eu estive no Brasil por duas semanas agora. Eu tomei duas multas na rodovia Castelo Branco. Duas multas na rodovia Castelo Branco. Multas bestas. O limite era 100 por hora. Eu estava a 108. Não vi. Não estava voando. Não vi. Não vi o radar. E não sei nem se estava realmente a 108. Me faz questionar até a aferição desse radar. Esse impacto do brasileiro faz com que ele realmente fique, desculpe a palavra, mas de saco cheio de uma série de coisas que estão acontecendo. e ele tenha vontade de sair. A minha pergunta é essa mudança, o que é essa mudança? Essa mudança é pé no chão? Essa mudança é premeditada? Essa mudança, ela vem de uma situação dele estar exausto. O brasileiro está exausto no país do futuro. Ele está exausto de ouvir histórias que não se concretizam. De um ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor. Ou ela vem de uma situação de desespero que se causou por causa disso, porque a Cracolândia está aberta, as escolas não, porque a empresa dele está fechada, mas o CET está multando, porque as multas continuam chegando, as contas continuam chegando, mas ele não está nem aí. O governo, também, não estou falando especificamente do governo Bolsonaro, estou falando de uma medida específica, onde, não, olha, nós vamos provogar por 60, 90 dias os tributos federais. Ok, grande coisa, porque se a empresa não está faturando, ela não tem que pagar tributo. Então, quer dizer o quê? Você está vendendo uma pirotecnia, uma mentira, na verdade. E eu sou a favor do Bolsonaro, mas essa, ele deu uma comida de bola muito ruim, porque soou muito ruim para quem tem um pouquinho de inteligência. Olha, eu vou suspender a cobrança do seu tributo, da sua empresa, por 60, 90 dias, mas sua empresa está fechada, não tem que pagar tributo. Você está dando o quê, então? Você não está dando nada. Então, é assim, a pessoa quer mudança, mas ela quer mudança porque ela está de saco cheio, ela quer mudança porque ela já não aguenta mais ouvir a vida dela inteira de que o Brasil é o país do futuro, ou ela está simplesmente em desespero nesse momento? Eu queria a tua opinião nesse sentido. Legal. Bem, de fato, a gente imaginava que 2020 seria um excelente ano, né? E aí veio o Covid e nos tirou qualquer possibilidade de acreditar nisso, né? De fato, como nós precisamos de, nós seres humanos, precisamos de um mínimo de conhecimento, não é a palavra estabilidade, é melhor, mas um mínimo de controle sobre a nossa própria vida. E da noite para o dia, nossas rotinas foram tiradas, não temos segurança jurídica, inclusive falando do ComerH, não temos segurança jurídica das decisões, se a gente pode ou não fazer do ponto de vista de empresa, se amanhã tudo não vai mudar. O brasileiro fica sempre na equitativa, ele não vê o completo, na mão. Então, altos e baixos durante décadas, né? De repente, ele se depara com uma situação que é global, então, o mundo inteiro está travado, o mundo inteiro está se redescobrindo, né? E aí, o que acontece é que é da noite para o dia, nossas rotinas são alteradas da noite para o dia, ficamos confinados e falta consistência e coerência, né? Eu sempre falo, né, no âmbito organizacional que eu evito a palavra justiça, tá? No âmbito organizacional, por quê? Porque no âmbito organizacional, se a minha decisão foi justa ou não, eu falo assim, ó, eu prefiro ter decisões coerentes e consistentes. Então, se hoje eu digo que a empresa tem que ficar fechada, eu, né, eu deveria ser coerente e tomar decisões coerentes com uma empresa fechada. Concordo. E numa segunda, no futuro, se acontecer a mesma situação, a decisão tem que ser consistente. Se no passado eu tomei uma decisão baseada em X, no futuro é baseada em X, né, então eu sempre busco consistência e coerência e o brasileiro hoje, infelizmente, não percebe consistência e coerência por parte dos governos, por parte das empresas, por parte dos, da família, inclusive, né, então, se por, vou pegar o exemplo de hoje, se nós disser, faz de conta, no meu âmbito familiar, se nós decidimos que os nossos papéis vão ser divididos, todo mundo limpa, todo mundo cozinha, todo mundo, se um dia eu não cozinhei e eu esqueci de falar, gente, hoje era o seu dia, alguém tem que assumir o papel, né, então acho que a questão é essa, acho que a gente precisa, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento sobre o amanhã, o mínimo, ainda que seja, e talvez hoje não tenhamos, porque as decisões não são consistentes e coerentes, e aí a gente fica mais inseguro, então, a gente perdeu liberdade, a gente perdeu rotina, a gente perdeu relacionamento, a gente ganhou medo, ganhou insegurança, o que que de fato a gente pode, como a gente pode, então, mudar esse jogo, né, acho que esse que é o incômodo hoje pronunciado para o brasileiro. A palavra é essa, a pessoa quer mudança, ela está, ela está literalmente, saturada de tudo isso, tá, uma opinião sua que eu queria também, veio, veio para mim agora aqui, acabei de ler uma pergunta aqui, eu convidei algumas pessoas para participarem de um grupo aqui de WhatsApp, foram 25 pessoas, às vezes elas estão mandando mensagens aqui, fazendo algumas perguntas, e eu, elas não estão nos ouvindo, mas elas sabem o tema, então elas estão mandando algumas perguntas aqui, uma delas que me mandou aqui, que eu achei bem bacana, foi a questão do, da escola remota, né, eu venho de uma família que trabalha com educação há 70 anos, então eu cresci dentro de universidade, eu cresci dentro desse meio, meio, meio educacional, conheço bastante dele, e eu tenho visto, vejo pelo meu filho, tá, a escola do meu filho, no dia que ela decidiu fechar, no dia seguinte, eles disponibilizaram notebooks, computadores muito bons, até por sinal, muito, muito bom, fiquei até impressionado, notebooks com o sistema já instalado, no dia seguinte, com um sistema operacional para ele poder fazer as aulas remotamente, ele precisa se logar, ele faz remotamente, legal, no Brasil, não teve tanta coisa nesse sentido, até em outros países, também não teve muito nesse sentido, criaram plataformas EAD, colocaram essas plataformas EAD, que eu cheguei a ver algumas, e eu digo para você, por conhecer bem plataformas EAD, conheço muito plataformas EAD, elas estão, de 0 a 10, elas são 2, 3, tá, o número que eu diria para vocês, tem coisa muito melhor, poderia ter sido estruturada de uma forma muito melhor, não foi. Pergunto para você, qual o impacto da criança, o impacto disso, desse sistema educacional, numa criança, fazendo dentro da casa dela, porque na verdade, ela pode acordar mais tarde, ela pode fazer a hora que ela quer, ela pode dar um desperto ali, porque nem todas as conexões conseguem câmeras, enfim, eu estou vendo a gente criando uma situação tão complicada nesse período, que vai ser difícil a gente voltar nisso depois atrás, porque a criança, na minha opinião, não sou psicólogo, mas ela vai criar aquela situação de conforto dentro da cabeça dela, né, na hora que voltar a aula normal, e vai voltar em algum momento a aula normal, presencial, sentadinha ali na carteira, ela vai ficar com aquela imagem na cabeça dela, né, e o, pô, mas, criança já não gosta de ir na escola, eu já não gostava de ir na escola, por que que não pode ser tudo daquele jeito agora, então, que é mais tranquilo, é mais fácil, é tudo mais, é mais leve, eu posso ser mais esperto e acordar a hora que eu quiser, eu posso ter mais liberdade, eu posso estar ali na minha casa, enchendo o saco do meu pai, da minha mãe, fazendo perguntas o dia inteiro sobre coisas fúteis, a criança faz isso, é, você não acha que esse impacto, ele pode ser muito maior do que às vezes as pessoas estão imaginando, e lembra, lembra, Brasil, não tem a estrutura que outros países grandes têm, então, existem hoje no Brasil muitas escolas, públicas e principalmente, que estão totalmente sem aula, essas crianças, elas não estão dentro da casa delas, elas estão na rua, elas muitas são de favela, muitas moram em favela, houve uma preocupação gigantesca, pô, mas como é que você vai conter o Covid dentro de uma favela, onde os barracos são colados um no outro, as pessoas muitas vezes dividem uma casa em seis famílias, como é que você vai controlar isso? isso também não está sendo controlado, isso também não está sendo visto, mas o impacto nessas crianças, qual que é a sua visão? É uma coisa que me preocupa bastante. Eu até tenho falado muito com o meu filho, de fato, é um ano único, tanto para os adultos, tanto para todos os seres humanos, é uma história única que a gente está vivendo, e eu sempre estou falando para ele, olha, você vai poder contar para os seus filhos o que você viveu, porque realmente, especialmente no Brasil, realmente foi da noite para o dia, as pessoas não tinham se planejado e se preparado, claramente, não houve preparação e planejamento por parte das empresas, por parte das escolas, por parte, inclusive, do governo. Então, o que acontece? De fato, cada escola está buscando ainda se organizar, e tem as escolas que, por completa possibilidade de continuar, no caso as públicas, tiveram que realmente entrar em férias, e mais do que isso, faltou, por exemplo, um processo de educação à distância, eventualmente, em rede nacional, então, para atendimento das escolas públicas, não sei quantas vezes você já ouviu falar que lá na China se ensinou em inglesa, às vezes, com a aula com milhões de pessoas naquela aula, as tecnologias permitem, será que a gente não teria outros caminhos? O fato é, este ano é um ano que, sim, tem um prejuízo educacional importante, especialmente para um país como o nosso, que não estava preparado, então, os Estados Unidos, às vezes, por conta da neve, dependendo do Estado, já tem um plano de educação à distância, né? Aqui no Brasil, não existia um plano pelo menos, não o ensino fundamental, o ensino médio, né? Não existia um plano, não existia experiência, não existia um planejamento que comportasse, então, está todo mundo no erro e acerto, acerto e erro, né? E nesse erro e acerto, de fato, o aprendizado vai ser prejudicado, vai ter lacunas este ano que a gente vai ter que recuperar nos próximos. agora, eu já li relatos de adolescentes dizendo, cara, eu não vou querer voltar para a escola, eu não vou querer voltar para aquela, porque agora eu me encontrei, já existem relatos de 17, 18, 16, 17 anos dizendo, eu não quero voltar para aquilo, aquilo não me pertence mais, né? Eu também, o retorno, eu acredito que vai ter que ser um retorno, já que a entrada não foi planejada, a saída terá que ser. Como a gente vai fazer o retorno, como a gente vai recuperar as lacunas, como a gente vai construir uma escola diferente? Eu mesma, como RH, e uma empresa, já estou acreditando que nós não voltaremos como trabalhávamos antes, voltaremos num outro cenário, de uma outra forma. Eu acho que agora é a oportunidade, né? Da gente rever tudo. Nós, como empresa, nós, como professor, trabalhadores, né? Temos que rever e talvez é uma vida nova que a gente vai construir até para sanar as lacunas que ficaram da entrada abrupta nesse cenário. Eu concordo totalmente, totalmente com isso. Eu até gravei um vídeo anteontem falando basicamente sobre essas mudanças que vão acontecer. As empresas vão se rever, elas vão rever espaços, elas vão descobrir que alguns funcionários não precisam estar fisicamente dentro da empresa, eles podem trabalhar remotamente e isso vai reduzir o custo, não o custo salarial, mas o custo da empresa em si. Físico. Isso vai trazer uma série de impactos que vai mudar bastante o mundo, vai exigir que o mundo estude mais, se qualifique mais, vai exigir que o profissional tenha um currículo melhor, vai exigir que a análise curricular dessa pessoa tenha mais critérios porque o mercado vai se inundar de profissionais com nível superior. A senhora que trabalha com RH, quantos, vamos dizer, há 10 anos atrás, quantos por cento dos currículos tinham nível superior e hoje? Hoje você, eu conversei ontem, fiz duas entrevistas ontem, ambas as candidatas tinham duas graduações, duas pós-graduações e não é um cargo de alto nível. Então, de fato, isso não é um diferencial. O ensino superior é o mínimo necessário. Ainda que no Brasil a gente tenha um grupo muito grande sem ensino superior. O Brasil ainda tem um gap. Sim, e no Brasil a gente tem um ensino superior, vamos ser muito sinceros, a gente tem um nível superior mais ou menos. Então, muitas, muitas faculdades aí são emissoras de diplomas e isso é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade. Hoje, se a pessoa não se especializar, não se pós-graduar, não tiver uma atualização constante, eterna, perpétua de conhecimento, ela está fora do mercado, principalmente nesse momento onde muita coisa vai deixar de ser presencial e ela vai passar a ser virtual, em razão dessa lição que o mundo inteiro está aprendendo nesse momento. Doutora, vamos deixar uma mensagem final, porque senão nós vamos ficar horas aqui conversando, porque é muito, muito bacana. Vamos, dá para a gente aqui a sua visão do cenário mundial hoje, como é que elas estão nessa questão. eu acho que muitas pessoas vão sair desse momento e eu acho que ele não deve demorar muito para, pelo menos essa questão do isolamento, ele não deve demorar muito para acabar, mas eu acho que a gente vai ter muita gente com estresse muito elevado, um abalo psicológico muito elevado, um nível de insatisfação pessoal muito elevado, a gente vê que até esteticamente as pessoas estão se sentindo mal, porque ela não consegue cortar o cabelo, ela não consegue ir na academia, ela não consegue, sabe, às vezes falta alguma coisa, eu vou correr na rua, mas tem que correr de máscara, não, eu vou correr sem máscara, mas aí o Dória vai mandar me prender se eu correr na rua sem máscara, então, assim, eu acho que o psicológico das pessoas hoje é a próxima doença a ser tratada, eu acho que a gente vai passar aí pelo menos uns seis meses cuidando do psicológico dessas pessoas, porque eu tenho visto pessoas muito irritadas, muito ansiosas, a ansiedade está sendo nossa, eu vejo clientes meus mandando mensagens, assim, bobas, bobas, coisas que não têm o menor sentido, né, eles têm informação, mas eles querem falar, eles querem contato com alguém, a gente percebe isso, infelizmente, e a gente acaba recebendo 200, 300 por dia, que a gente acaba fazendo o nosso papel, que não é o papel de dar o conforto para alguém, né, nós não somos psicólogos, mas a gente acaba fazendo esse papel para falar, ó, calma, não sabemos quando vai abrir, mas vai abrir, as pessoas estão querendo voltar ao normal, calma, e, ah, estou querendo separar da minha mulher, pô, o que eu falo, né, com um cliente desse, por favor, manda aí que eu faço o divórcio, não tem sentido, né, nesse momento, mas eu vejo que muitas pessoas estão nessa questão da ansiedade, está batendo muito pesado, muito mesmo, saindo do controle delas, eu vejo na questão da depressão, as pessoas muito, muito, muito deprimidas, vejo amigos meus, pô, o que você vai fazer hoje? Vamos, sei lá, vamos bater um papo no Skype, a gente aqui, trocar figurinha sobre mercado, sobre o que está acontecendo, ideias suas, ideias minhas, vamos ler um livro e debater, ah, cara, não estou bem, estou querendo deitar, vou deitar aqui, calma, estou chateado, essa vai ser a próxima doença a ser combatida, como é que a senhora enxerga aí? Sim, bem, normalmente a depressão está muito vinculada a remoer o passado, né, como era bom, como eu não estava dando valor para aquilo, e a ansiedade muito voltada para o futuro, né, então, ai, quando que vai abrir o consulado, quando que vai voltar, vou voltar a trabalhar, quando é que eu vou poder dar sequência ao meu processo, e assim por diante, nesse momento, viver o aqui e agora é a única possibilidade que a gente tem, dado o cenário tão complexo, tão incerto, viver o aqui e agora é a recomendação, né, quanto mais você puder acolher os sentimentos que os sentimentos negativos e os pensamentos negativos vêm, surgem mesmo, e é normal, todos nós teremos pensamentos e sentimentos negativos num cenário como esse, acolher esses sentimentos, aceitar que eles fazem parte, eles estão aí para alertar que não está tudo bem, e não está tudo bem mesmo para ninguém, mas é importante você lembrar que vai ficar bem, né, lembrar que isso vai passar, tudo, toda crise teve começo, meio e fim, né, então o fim vai chegar, né, e dado que o fim vai chegar, teve 12 anos, mas ela chegou ao fim com a segunda guerra mundial, né, vamos ser positivos, né, o fim vai chegar, de alguma forma, em algum momento, por hora, toda vez, acho que assim, viver o presente, buscar conexões, buscar o espaço só seu, ter um espaço só seu, ter um tempo só seu, ter um tempo de recolhimento também só seu, independente da família, se não tiver que estar o tempo todo com a família, né, então é negociar horários, negociar tarefas, negociar momentos, negociar novos momentos, e voltar para os seus valores, né, você falou bastante de valores no início, né, o que é importante para você? Você tem que saber o que é importante para você nessa hora, e você tem que buscar ter o que é importante para você dentro das condições, dentro das condições que a gente pode ter, né, então se para você é importante, se para você é importante o convívio social, busque conexão social ainda que online, ah, mas se os seus amigos não estão dispostos até o momento com você, por exemplo, ontem à noite, eu me conectei numa, num flashback de pessoas que eu não conhecia, né, e eu entrei lá no flashback, tinha várias pessoas, e aí tinha música, aí podia conversar, né, então assim, se para você é um valor importante, convívio social, busque convívio social restrito à condição que a gente tem hoje, se para você a família é importante, e você já está do saco cheio da sua, mas é importante para você preservar a família, então vamos renegociar, vamos conversar abertamente, vamos colocar na mesa e renegociar um contrato familiar, faz um novo contrato familiar, né, mas é importante você saber o que é importante para você, e saber que vai ter momentos que não vai estar legal e que tudo bem não estar legal, né, não se cobre mais do que é permitido, né, mas o importante é você se cuidar, né, para que você possa cuidar dos outros e a vida vai continuar diferente, mas ela vai continuar. Uma coisa que a senhora falou que eu achei bem bacana, queria até fazer uma colocação aqui que eu acho muito importante isso, eu cuido do meu filho sozinho, absolutamente sozinho, desde que ele tinha dois anos de idade, antes disso eu estava casado com a mãe dele, muitas pessoas que me seguem, me acompanham sabem disso, com dois anos nós nos separamos, eu fiquei com a guarda dele, foi uma coisa, um acordo nosso, que eu ficaria com a guarda dele, ela sempre foi uma pessoa sensacional, mas nós chegamos à conclusão de que seria melhor ele ficar comigo por uma série de situações. quando ele tinha oito anos, ela faleceu, mas desde os dois ele está comigo o tempo inteiro, o tempo integral, e eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz duas pós-graduações, dei aula, nunca parei de trabalhar, nunca deixei de cuidar dos meus negócios, dos negócios da minha família, nunca deixei de dar 100% daquilo que eu acho que é, aquilo que eu espero de mim mesmo. E muitas vezes, eu me peguei nessa situação que a senhora falou, de o fato de você precisar do seu tempo, não quer dizer que você é um pai pior do que aquele que passa 24 horas colado no filho, com o filho no colo, ou abraçado e segurando. Eu não tinha essa oportunidade de ficar 24 horas por dia cuidando do meu filho, mas o tempo que eu dedicava a ele, era um tempo que realmente a gente era meu e dele. O Rafa tinha dois anos de idade, eu fazendo mestrado, eu levava o Rafa comigo para as minhas aulas, juntava duas cadeiras, e colocava ele deitado ali, aquele era meu tempo com ele, até porque eu não queria deixar ele em casa, por ele comigo. Ele ficava ali, deitava, e hoje, quem teve em algumas palestras comigo, sabe bem disso, o Rafa está em quase todas as minhas palestras, sentado, catinho atrás, no jogo dele, ou com os amigos dele, ou prestando atenção. muitas vezes ele quer ir de terno e gravata, porque ele me vê de terno e gravata, ele quer ir de terno e gravata nas minhas palestras, porque ele acha que isso é importante para ele, é importante para mim, para as pessoas respeitarem ele também. Então, assim, essa sua colocação foi muito legal e me remeteu ao meu tempo com o Rafael, vivendo exatamente isso. Eu, muitas vezes, tinha que fazer milhares de coisas, eu tinha que estar com ele, ele sabia o espaço dele, como ele sabe o espaço dele e até hoje, ele sabe o meu espaço, coisas que eram importantes para mim, coisas que eram importantes para eles, e o resto a gente contemporizava juntos, e não me tornava melhor e nem pior pelo fato de eu ter que me desdobrar em mil e cuidar dele absolutamente sozinho. Então, esse é o momento em que as pessoas podem aprender isso de uma forma bem prática, né? Elas não precisam estar o tempo inteiro prestando atenção no filho. Ah, meu filho precisa de atenção. Não, seu pai e sua mãe criaram você e mais dois, três, quatro, cinco, às vezes, três irmãos dividindo a atenção entre todos, trabalhando muitas vezes, ralando muitas vezes fora de casa, e não quer dizer que você cresceu na rua, não quer dizer que você precisa de um celular ligado, como a gente estava conversando no meio de uma aula, por exemplo, de uma faculdade, você deixa o celular ligado porque eu tenho um filho pequeno. Você tem um filho pequeno, nada. Minha mãe não tinha celular e me criou, criou meus irmãos, que são 20 anos mais velhos do que eu, sem celular, sem pager, sem bip, sem nada, e a gente, todo mundo se formou, todo mundo... Entendeu? Então, eu acho que é um momento para as pessoas se repetirem sobre essa questão, realmente, que a senhora muito bem colocou, do espaço, de respeitar o seu próprio espaço. Sem dúvida. A gente só pode dar o melhor para o outro se a gente se dá primeiro, para nós, o nosso melhor, né? É verdade. Temos que cuidar da gente primeiro. É verdade. Depressivo, ansioso, ninguém consegue cuidar de ninguém, nem dele mesmo. Então, ele precisa olhar bem para essa questão antes e para poder estar bem, para poder refletir isso para os outros. Doutora, muitíssimo obrigado de novo. É sempre um prazer. Eu que agradeço. O nosso bate-papo traz muita coisa legal, com certeza as pessoas vão gostar bastante. Vamos deixar aqui os seus contatos para quem eventualmente quiser contatar a senhora. Muitíssimo obrigado de novo, se Deus quiser. Logo, logo, a gente sai dessa e a gente pode fazer uma outra entrevista contando, né? Como é que foi o reflexo disso aí? Como é que foi o impacto disso aí no pós-crise? Com muito prazer, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês. Um grande abraço, doutora. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.